Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou fazer um comparativo de todas as luvas da linha Mutator Pack 2020. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção para aquele nosso sorteio da Roche. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal, então é importante você se inscrever para não perder esse sorteio, combinado? Ah, e não esquece de deixar aquele like no vídeo porque ajuda muito o canal, beleza? Vamos lá, pausa o vídeo, deixa aquele like e bora para o vídeo! Muito bem, já estou aqui com a minha linha Mutator 2020 da Adidas e vou falar para vocês um pouquinho de cada modelo que eu tenho aqui. Vamos começar com a Predator Hybrid. Esse modelo foi o primeiro que eu adquiri, ele é o meu modelo pessoal de jogo, eu vou falar para vocês um pouquinho das características desse modelo. Esse aqui, o grande diferencial para os outros é que ele vem no corte híbride. Esse corte híbride, ele é uma mistura de três cortes. A gente tem aqui um corte flat, aqui no meio, a gente tem um whole finger na ponta dos dedos porque ele dá a volta aqui e também tem um negativo, porque as costuras são todas em negativo. Então é um corte bastante avançado e que dá excelente segurança. É o meu corte favorito, sem dúvida nenhuma, aqui da linha da Adidas. Outra coisa para a gente mostrar aqui nesse modelo é o tecido, é o Prime Knit. Esse tecido é o mesmo que a gente encontra naquelas chuteiras de botinha. Então a gente tem aqui esse tecido que é o mais tecnológico da Adidas atualmente. Palma 2.0, está um pouquinho apagada aqui, mas como eu disse é uma luva de uso. Ela já tem três jogos e a palma está intacta. Vamos mostrar agora o modelo Competition. Esse foi o primeiro modelo que a Adidas trouxe oficialmente para o Brasil, o modelo Competition. Qual a diferença dessa aqui para a híbride? A primeira diferença que a gente nota, claro, é que essa aqui tem cinta. Olha só, ela tem uma cinta e uma cinta removível, que é o mais legal. Você pode usar com cinta ou sem cinta. Ela também possui a mesma palma, é o mesmo látex 2.0, o mesmo látex desse modelo aqui. Porém, ela tem um tecido diferente. O tecido dela aqui é aquele famoso tecido da Adidas Ace, 2016, 2017. É um tecido que fez muito sucesso na luva Adidas Ace e eles mantiveram aqui nesse modelo da linha Mutator. Já essa daqui, ela usa, como eu falei, o Prime Knit, um tecido diferente, um tecido mais elástico vai nesse modelo. Mas essa luva aqui está com um custo-benefício bem legal, bem legal mesmo. Eu vou falar de preço para vocês daqui a pouco. Vamos passar agora para os modelos com proteções de dedo. O primeiro modelo que eu trago aqui é a Adidas Predator Pro FS. Olha só, gente. Você olhando aqui, ele é exatamente igual ao modelo Pro. O modelo Pro é o único que eu não trouxe aqui na minha coleção. Por quê? Porque ele é exatamente igual a esse, só que ele não tem proteções de dedo. Tá bom? Então, pensa isso. Ela é assim, mas sem as proteções de dedo. Vamos mostrar para vocês um pouquinho. Olha só, vem no corte negativo, mesmo látex 2.0, o mesmo Prime Knit aqui no tecido, no corpo da luva. Tem as linhas de ergonomia, tudo igual. A diferença são as proteções de dedo. Ela tem as proteções de dedo aqui, que também são removíveis. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui estão as proteções de dedo, que são removíveis aqui por dentro, por um buraquinho que fica bem aqui nessa região do dorso. Vamos falar agora do modelo top das top das top das top, que é o modelo Ultimate. O que eu posso falar do modelo Ultimate? Se a gente ver aqui, ela também é um corte negativo. Ela usa o mesmo tecido do modelo Competition. Olha só. É o mesmo tecido. Ela tem a cinta também, mas a cinta dela não é removível. É uma cinta de uma volta, né? E não removível. Tá bom? E é claro, a gente tem aqui o diferencial de ter um zíper aqui na frente, para você tirar as suas proteções de dedo. Olha só. É uma luva que conta com proteções de dedo nos quatro dedos. E também tem uma proteção extra, que só essa luva tem, que é a proteção de punho. Olha só. Só esse modelo é o único modelo que possui proteção de punho que eu conheço. Então, eu diria que essa aqui é a luva mais completa que você pode encontrar no mercado. A mais completa de todas é esse modelo aqui, Ultimate. Vamos falar de preço agora. Eu vou dar os preços em euros, porque essas luvas são encontradas na Europa. Vamos começar com a Adidas Competition. Esse modelo aqui, ele é vendido na Europa por cerca de 75 euros. Seria um modelo com o melhor custo-benefício de todos, é esse aqui. Pelo preço e pelo valor que ela entrega. Depois, a gente tem aqui, por exemplo, o modelo Hybrid, que é vendido na casa dos 100 euros. A gente tem o modelo Finger Save, que custa na casa de 110 euros. E o modelo Ultimate, que custa na casa de 120 euros. Esses modelos que eu mostrei aqui, com exceção do Hybrid, você encontra disponível na nossa loja. EuJogoNogol.com.br Se você gostou de um deles, corre, pois são poucas unidades. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Deixa aquela curtida, porque ajuda muito o nosso canal. Comenta aí embaixo também o que você achou das luvas. Qual que você compraria? Qual que é a mais bonita? Qual que é a mais incrível? Comenta aqui embaixo, que eu vou gostar de ver o comentário de vocês. E se você não segue a gente ainda no Instagram, entra lá, eujogogogol, é o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!